Olá pessoal, pessoal Alexandre Neves novamente, trazendo aqui mais uma resolução no exercício de resistência dos materiais, utilizando a resolução daqueles problemas que envolvem construção de diagramas de esforços, de força cortante, momento fletor, que é um dos grandes problemas que os alunos têm na disciplina de resistência dos materiais. Acompanhe o nosso vídeo. Bom, vamos resolver o exercício de momento fletor, um exercício que foi dado em prova, e diz o seguinte, figura abaixo representa uma viga apoiada com 10 metros de comprimento, sujeita a duas forças conforme representado. Tais forças provocam uma flexão na mesma, e dessa maneira é necessário conhecer o valor do momento fletor máximo. Qual vai ser o valor desse momento máximo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a reação de apoio, tá? Então, aqui eu tenho um apoio fixo, apoio fixo ele tem duas reações perpendiculares entre si, vou chamar isso aqui de VA, vou chamar isso aqui de HA, aqui eu tenho um apoio móvel, ele tem uma reação apenas perpendicular à superfície, no caso a superfície tá aqui, tô colocando essa reação perpendicular e vou calcular essas reações de apoio. Olhando pra figura, a gente já tá observando que só tem essa força na horizontal, então nós podemos dizer que HA é zero. Fazendo um momento, vou começar fazendo um momento aqui pra poder determinar uma das forças. Então, soma de momentos em A igual a zero, o que girar no horário como convenção, positivo. Aqui, esse 100 em relação a A vai girar no horário, então ele vai ficar 100 vezes 3 metros. Esse 300 em relação a A também vai girar no horário, mais 300 vezes a distância dessa força até o apoio, 8 metros. Esse VB vai girar no horário, então aqui vai ficar menos VB vezes 10 metros, que é a distância de onde tá o apoio até o apoio A. Então, aqui eu vou ficar com 300, mais 300 vezes 8, 2 e 400, menos 10 VB, igual a zero. Então, 2 e 400 com 300, 2 e 700, então eu vou ficar com 10 VB, igual a 2 e 700. Então, o VB vai valer 270 N. Então, aqui eu tenho a minha força VB. Pra eu calcular a minha força VA, eu vou montar a soma de forças verticais, igual a zero. Então, eu vou ter VA positivo pra cima, menos 100, que é aquela força que tá apontando pra baixo, menos 300, outra força apontando pra baixo, mais VB, 270, igual a zero. Então, daqui eu vou concluir que VA vai ser igual a 400 menos 270. Então, VA vai ser igual a 130 N. Então, nós já encontramos os valores das reações de apoio. Vamos passar agora pra poder fazer, poder encontrar o valor do momento máximo aí pra essa viga. Então, eu vou desenhá-la aqui, ó. Já com os valores das reações, então o VA vai ser de 130, o VB aqui vai ser de 270. Eu tenho uma força aqui de 100, eu tenho uma outra força aqui de 300. Essa distância aqui, 3 metros, essa distância 5 metros, e essa distância 2 metros. Então, eu vou criar seções aqui, ó. Lembrando que essas seções que eu tô criando é como se eu estivesse cortando a barra com a gilete. Eu vou criar aquelas regiões onde eu consigo determinar os momentos e as forças cortantes. Eu vou fazer exercício completo, determinando tanto momento quanto força cortante. Então, aqui, ó, vou construir uma tabela. E nessa tabela eu vou colocar as seções A, B, C, D, E e F. Nessa tabela, eu coloco aqui, ó, coluna de força normal, uma coluna pra força cortante e uma coluna para momento fletor. Então, na seção A, não tenho aqui, ó, ou melhor, pra eu poder fazer, preencher essa tabela, eu vou ter que pensar assim. Eu vou ter que adotar um lado da barra, escolhendo as forças, ou melhor, trabalhando com as forças do outro lado, né? Então, se eu escolher a barra aqui no A, eu vou escolher a barra do lado direito. Então, tudo que tá do lado direito eu vou desprezar. Só vou trabalhar com o que tá à esquerda dele. No caso aqui, é a força de 130. Essa força de 130 é uma força cortante. Então, observa que essa força de 130, ela vai girar a barra, né, a seção em A, no sentido horário. Então, eu venho aqui e marco 130 positivo. Toda cortante que gira a barra no sentido horário, ela vai ser positiva. Não tem nenhuma força entrando ou saindo da barra, então não tem força normal, ela vai ser zero. Momento. Este, esta força em relação a este ponto não consegue provocar momento. Então, aqui o momento vai ser zero também. Vou partir para o seção B. Seção B, 3 metros da seção A. Então, agora eu vou ter a minha força de 130. A mesma ideia, né? Pego a força do lado esquerdo com a barra do lado direito. E aqui eu tenho uma distância agora de 3 metros. Então, não tem nenhuma força entrando ou saindo da barra. Normal é zero. Essa força de 130 em relação a este ponto, ela gira no sentido horário. Continua sendo uma força cortante positiva. 130. E aqui eu vou ter 130 vezes 3. 130 vezes 3 vai me dar um aumento de 390 com este movimento. Aí vem a ideia do punho, ó. Este movimento faz com que a barra seja tracionada na parte de baixo. Então, toda vez que eu tiver esta anotação aqui com a barra do lado direito, este movimento aqui, ó, tá? A tração resulta em baixo. Toda vez que eu tiver a barra do lado direito com este movimento aqui, a tração vai ser na parte de cima. Então, nesse caso aqui, está tracionando a parte de baixo. 390, tracionando a parte de baixo. Na seção C, ainda aquele corte feito com a gilete, tá? Aparece uma força aqui de 100. A força de 130 com a mesma distância de 3 metros. Eu falo, ah, mas entre B e C não tem a distância para ser considerada? Não. Lembrando que este corte aqui é um corte feito com a gilete. Então, eu vou ter 130 para cima, 100 para baixo. Isto aqui vai me dar uma resultante de 30 para cima. 30 para cima gira no sentido horário. Então, ela continua sendo positiva. Não tem força normal. Nenhuma força entrando ou saindo da barra. Esta força de 130 gera o mesmo momento do anterior, né? Ela vai gerar o momento ali igual ao momento da seção anterior. 130 vezes 3, 390, é o mesmo momento do anterior. 390 tracionando a parte de baixo. Então, como eu resolvi até a seção C, vou fazer o inverso agora. Eu vou resolver a seção F, chegando até a seção D, que são as três seções que estão faltando. F, E e D. Então, para fazer isso daí, eu vou começar aqui. Barra do lado esquerdo, força do lado direito. Então, a força do lado direito de F é 270. Observa que não tem nenhuma força entrando ou saindo da barra. Então, a normal continua sendo zero. 270 gira no sentido anti-horário. Opa, o zero é aqui, ó. Seção F. 270 gira no sentido anti-horário. Então, ele vai ser negativo. 270 negativo. Não gera momento, porque não tem distância para gerar momento aqui. Então, é zero. Seção E. Logo, seção E. Com a distância de 2 metros. A força de 270 ainda está localizada aqui. Então, nenhuma força entrando ou saindo da barra. Zero. 270 continua sendo a força atuante em E. Pode ver que eu estou na seção E ainda. Não passei pela força de 300. Eu cheguei na força de 300. Então, aqui eu vou ter 270 girando no anti-horário. Então, continua sendo uma cortante negativa. Toda cortante que gira no anti-horário é negativa. Porém, agora eu tenho aqui 270 vezes 2, girando no sentido anti-horário. Isso aqui vai me dar um 540. Troquei de mão agora. 540 faz esse movimento. Então, é o seguinte. Regrinha. Barra do lado esquerdo, com este movimento, a tração é a parte de baixo. Barra do lado esquerdo, com este movimento, tração na parte superior, tração em cima. Então, aqui ela vai ser de 540 na parte de baixo. E a última seção, que é a seção D. Está logo aqui após a seção E. Seção D. Eu tenho uma força aqui de 300. Tenho essa força de 270. E aqui uma distância de 2 metros. Então, agora eu tenho 300 na parte vindo para baixo, 270 para cima. Então, eu vou ter 30 vindo para baixo. 30 vindo para baixo vai girar essa barra aqui no sentido horário. Então, aqui 30 positivo. 270 gera momento, que é o mesmo momento do anterior. 540. Só que 300 não gera momento. Está muito próximo da seção. Lembrando que esse 540 aqui também tracionava a parte de baixo na seção anterior. Então, ele continua sendo 540 tracionando a parte de baixo. Com isso, a tabela já está concluída. Agora, nós podemos fazer ali o diagrama. Para fazer o diagrama, vou aproveitar aqui. Então, aqui eu vou fazer um diagrama de cortante. Porque não tem força normal, nem vou representar. E aqui eu vou fazer o diagrama de momento. Então, no diagrama de cortante, 130 positivo de A para B. Então, 130 positivo de A até B. E depois, nós vamos ter ali 30 positivo de C para D. 30 positivo de C para D. Ela é uma constante. E por fim, 270 negativo de E para F. 270 negativo de E para F. Então, aqui nós já construímos o nosso diagrama de cortante. No diagrama de momento, as pontas aqui. Momento é 0 em A. Momento é 0 em F. 0 em A. 0 em F. Depois, em B, ele vale 390 na parte de baixo. Então, eu vou desenhar lá 390. Marcar aqui 390 na parte de baixo. E vou marcar ali em E, 540 na parte de baixo também. 540 na parte de baixo. Vou unir os pontos. E ali, eu tenho o diagrama de momento fletor. Só lembrando que dá para poder fazer uma conferência aqui. Essa distância aqui é de 3. 3 vezes 130, 390. É positivo. Momento fletor na parte de baixo também é positivo. Depois, eu vou ter essa outra área aqui. 30 vezes 5, 150. 150 mais 390, 540. Continua sendo positivo, porque a cortante é positiva. Agora, eu tenho uma cortante negativa. 270 vezes 2 vai dar 540. Só que é negativa. Desse 540 vai resultar em 0. Então, o nosso diagrama está correto. Então, respondendo a questão, perguntava do momento fletor máximo. Ele vai ser a alternativa A, 540 newton metro. 540 newton metro. Que é o que está aqui. 500 newton metro. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí da resolução desse exercício. É um conteúdo que muita gente tem dificuldade para poder resolver, para poder entender e construir também o diagrama. Depois, eu vou pegar um vídeo futuro. Vou pegar esses diagramas que foram feitos utilizando a tabela. Eu vou tirar as equações para poder obter aquelas equações das funções da força cortante e do momento fletor. Beleza? Então, não esquece de deixar seu like aí no vídeo. Não esquece de fazer a inscrição também no canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho